Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse motivo, tá? E a gente vai aplicar ele aqui no pano de prato, eu já tenho vídeo onde eu ensino a fazer as caixas de uva, né? Já ensinei a fazer as folhinhas, as florzinhas, então gente, hoje eu vou estar ensinando a fazer esse bico aqui, ó, no pano de prato, que fica muito bonito, gente, ó, fica lindo no pano de prato, tá? Então, para quem gosta desse tipo de vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal para eu estar me ajudando, tá? E vamos lá para o vídeo! Gente, para estar fazendo o bico no pano de prato, eu vou estar aqui, ó, utilizando a linha Cleia, tá? Ó, essa daqui é na texta, ela é 196, tá? Ó, aí ela pede agulha 1,5 e a cor branca, tá? A minha tá só um restinho aqui, ó, tá? Mas eu tenho mais um pouco que vai dar. E aqui é a Camila Mil para fazer o bico, tá? Ó, aí quem quiser pode fazer tudo com a mesma texta, ó, é 1,25, ó. Ela pede a agulha e a texta dela é 145, tá? A cor é essa daqui, ó. A cor dela, tá? Ó. Então, é isso, gente. Aí eu vou usar agulha, né, e linha para fazer o caseado do pano de prato. E vamos usar o pano de prato, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui o tamanho desse meu pano de prato aqui para vocês, ó. O meu pano de prato é um pano de prato comum, branco, tá? Ó, nessas medidas aqui, ó, 50 por 75. E a agulha, aí depende da espessura da linha de vocês, né? Ó, a minha aqui eu vou estar utilizando a 1,5 e a 1,2, 3 milímetros e a tesoura, tá, gente? Então, vamos lá para o vídeo. Gente, eu vou começar aqui com a Camila, né, a branca. Então, vamos lá, gente. Para começar aqui, eu gosto de começar fazendo o anel mágico, tá? Vou segurar a linha aqui, ó, vou dar uma volta, ó. Puxo aqui, ó, tiro um, tá? E tá feito o anel mágico, muito simples, gente, de fazer. Aí, vou subir aqui, ó, uma, duas, três, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, vou laçar o fio, ó, vou vir dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Aí, já ficou com como se fosse dois pontos altos e duas correntinhas de separação. Aqui, eu faço uma correntinha de separação e vou fazer mais um ponto alto, ó. Uma correntinha de separação, mais um ponto alto. Ó, uma correntinha de separação, mais um ponto alto. A gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, sete pontos altos aqui dentro, contando com as três correntinhas, tá? Então, vou fazer mais um aqui e fiquei com sete, ó, contando com as três correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos e os pontinhos de correntinha de separação. Vou vir aqui, puxo o meu anel mágico, ó, fechei, tá? Vou virar o trabalho e vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, laço o fio, ó, vou vir aqui dentro do segundo espacinho, ó, tem aqui o primeiro, né? E a gente vai vir aqui no segundo espacinho. E aí, eu vou fazer aqui dentro quatro pontos altos, ó. Um, dois, três e quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. E no próximo espaço, vou fazer mais quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, três e quatro. Ó, tá? Minha linha, a gente tá enlinhando tudo aqui, ó. Então, eu faço mais um correntinha de separação. No próximo, mais quatro pontos altos dentro do próximo espaço. Vou pausar aqui, gente, pra deslinhar minha linha. Então, gente, fiz dois aqui, agora eu vou fazer três, ó, e o quarto. Ó, uma correntinha de separação, venho no próximo espaço. Um, dois, três e quatro. Tá? Vou fazer duas correntinhas aqui no final. E vou contar aqui, ó. Um, dois. No terceiro, eu introduzo a correntinha e faço um ponto alto, ó. Tá? Como que ficou a nossa segunda carreira. Aí, aqui ficou, ó, os bloquinhos aqui de quatro pontos altos com um de separação, tá? Vou virar o trabalho. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. O segundo. Dois pontos altos sobre ponto alto. No terceiro, vou fazer um ponto alto, vou laçar o fio e no mesmo ponto alto eu vou fazer outro ponto alto no mesmo espaço. Então, eu fiquei com dois no mesmo espaço, dando assim, fazendo assim um aumento, né? E aí, eu venho aqui no último e faço um ponto alto sozinho. Então, aqui, a gente ficou com cinco pontos altos, tá? Aumentamos um. Vou vir aqui, vou fazer duas correntinhas de separação agora. Vou vir aqui de volta, ó, no primeiro ponto alto. Vou repetir. Um ponto alto. Dois pontos altos. E no terceiro, a gente vai fazer dois pontos altos. Pra fazer assim um aumento. E no último, um ponto alto sozinho. Duas correntinhas, separação. E... Continuo aqui fazendo meus pontos altos sobre pontos altos. No terceiro, a gente faz o aumento, faz dois pontos altos juntos no mesmo espaço. E o último aqui no final. Duas correntinhas, separação. E aqui, o último bloquinho, né? Duas correntinhas. Eu peguei até fora aqui, ó. Um, dois. Ó, no terceiro, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. E o último, faço um sozinho. Duas correntinhas aqui no final. Né? E... Conto aqui, ó, de baixo pra cima. Um, dois. No terceiro, eu faço aqui o ponto alto, tá? Pra fazer aqui o cantinho, ó. Vou virar o trabalho. Vou subir três, quatro, cinco correntinhas de novo. Laço o fio, vou voltar aqui, ó. No primeiro ponto alto. Tá vendo que vai aqui, vai ficando todas essas casinhas aqui, ó. Tá? Bem certinho aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. De novo, os pontos altos sobre ponto alto. Ó. No terceiro, eu vou fazer de novo o aumento. Que vai ser outro ponto alto junto no mesmo espaço. E os outros a gente faz normal, tá? Aí, ficamos com seis pontos altos agora. Quatro, cinco e seis. Duas correntinhas de separação. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa até o final, tá, gente? No terceiro, eu faço o aumento. Ó, fiz o terceiro. Vou pegar no mesmo espaço. E fazer de novo, tá? Vou fazer até o final, assim, e volto com vocês. Então, a gente chega aqui no final, ó. Fiz as duas correntinhas, tá? Aí, eu laço o fio, ó. Eu conto aqui, ó. Sempre três correntinhas. Que é a que a gente fez pra dar altura. Aí, pego na terceira, tá? Ó. Aí, fica o cantinho, né? Aí, a gente vira o trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, laço o fio. Vem aqui no ponto alto. E faço um ponto alto sobre o ponto alto. Dois pontos altos sobre o ponto alto. No terceiro, eu venho aqui e faço o aumento. E os outros demais, eu faço normal, sem o aumento, né? Ó. Então, aqui, agora, a gente fica com sete, né? Um. Um. Como que ficou? Duas correntinhas de separação. E aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Até o final da carreira, tá? No terceiro, eu vou fazer o aumento. E os dois correntinhas de separação. Então, eu vou fazer até o final e volto com vocês. Então, gente, cheguei de novo aqui no final, né? Ó, finalizei a carreira agora. Ó, ficou com os bloquinhos de sete agora, tá? Com dois de separação. Duas correntinhas de separação e sete pontos altos, tá? E aí, aqui no final, eu fiz as duas correntinhas. Venho aqui na terceira, ó. E faço o ponto alto aqui do canto, tá? Então, ó. A gente agora vai fazer outro trabalhinho. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer a carreira diferente agora. Vamos subir aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro, cinco. Laço. Vou vir aqui no primeiro, ó. Tá vendo? Aqui no primeiro ponto alto, ó. E aqui vai ser sempre esse canto assim, tá, gente? Ó. Aí, eu faço aqui agora, ó. Uma correntinha, laço o fio, pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. É a carreira de quadradinho, agora a gente vai fazer, tá vazado? Pulo um, próximo. Uma correntinha. Pulo um, próximo. Aqui a gente faz uma correntinha, ó. A gente vai pular esse espacinho e vão vir direto aqui no ponto alto, ó. Tá? Ficando tudo assim, vazadinho. Uma correntinha, pulo um no próximo. E vai ser assim, gente, ó. Uma correntinha, pulo um de base e faço no próximo, ó. Pulo um, no próximo. Aqui a gente faz uma correntinha, pulo esse espaço, venho direto pro ponto alto. Pulo pro próximo. Uma correntinha, pulo um no próximo. Uma correntinha, pulo um no próximo. Aqui a gente não trabalha. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. E duas correntinhas aqui no final, tá, ó. Ó. Aí aqui no final a gente faz o pontinho normal aqui, ó. Sempre pegando aqui na terceira correntinha. E, ó. Tá feito a carreirinha vazada. Vira o trabalho. Tá? Aí a gente agora vai fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio. Vou pular esse quadradinho aqui. Vim no próximo, ó. E vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Deixa eu puxar meu fio aqui. Ó. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos no mesmo espaço. A gente vai fazer um lequinho aqui, né, ó. Ó. Então, ficou, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Pulo um quadradinho. Venho no próximo. Uma. E vou fazer de novo. Três pontos altos. Duas correntinhas, separação. E os três pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço, formando o lequinho. Tá? Uma correntinha. E pulo um quadradinho e trabalho no próximo quadradinho. Então, a gente vai fazer isso aqui por toda a carreira, tá? Aí eu volto com vocês lá no final. Então, a gente chega aqui no final, ó. Tá? Fiz as duas correntinhas. Venho aqui, ó. Na terceira. E faço um ponto alto. Tá? Aí a gente vai virar o trabalho agora. Aí faço cinco pontos altos, né? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai vir aqui dentro, ó. Do leque e vai fazer outro lequinho, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Duas correntinhas. Um ponto alto. Dois. E o terceiro. Aí aqui eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. E vou pegar aqui, ó. Descer um ponto alto. Uma correntinha que a gente fez separação. E fazer um ponto baixo. Tá, ó. Aí eu subo aqui duas correntinhas de novo. Faço aqui de novo. Dentro do leque. Um ponto alto. Dois. Três. Um ponto alto. A gente vai repetir o leque, né? Duas correntinhas. Um. Dois. Três. Um. Aí faço duas correntinhas de novo. E faço ponto baixo aqui. Subo duas correntinhas. E vou repetir isso aqui por toda a carreira. Essa carreira vai ser assim, ó. Como que vai ficando, tá? Aí a gente vai fazer agora essa carreira. E eu volto com vocês no final. Então, a gente chega aqui no final. Eu fiz todos. Aí aqui no final eu faço a mesma coisa. Duas correntinhas. E eu pego os três aqui e faço ponto alto, tá? Eu vou virar o trabalho. Toda vez que termino tem que virar, tá, gente? Esse trabalho aqui a gente trabalha direita e avesso, tá? Aí aqui eu vou subir as três correntinhas de novo. Três. Mais duas de espaço. Então, sempre fica cinco correntinhas aqui no começo, tá? Aí eu vou vir aqui de volta dentro do leque. Essa carreira não vai mudar quase nada. Porque a gente vai repetir de novo o leque, tá? Então, a gente vai fazer os três pontos altos dentro do leque. Duas correntinhas e mais três pontos altos de novo. E três pontos altos, tá? Aí agora aqui a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas e vai pegar aqui em cima do ponto baixo, ó. Que a gente já tinha feito e fazer um ponto baixo de novo. Vamos subir de novo as três correntinhas pra dar altura. Vou fazer aqui outro leque dentro do leque, né? Leque sobre leque, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos de novo. Três pontos altos, ó. Tá? Aí eu faço, opa, uma, duas, três correntinhas de novo e pego aqui, ó, em cima do ponto baixo, tá? Então, essa vai ser a carreira agora. Eu vou fazer tudo aqui, minha carreirinha e aí eu volto com vocês no final, tá? Então, gente, cheguei no final aqui, eu fiz as duas correntinhas, tá? Aí eu venho aqui no terceiro pontinho aqui e faço um ponto alto, tá? Viro o trabalho. E aí agora a gente vai fazer correntinhas aqui, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, três de altura, tá? Aqui pra gente fazer as nossas correntinhas pra depois a gente trabalhar uma carreira de ponto alto. Então, ó, vou vir aqui, ó, direto no leque, tá? Dentro do leque, ó, eu faço um ponto baixo. Aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas, tá? Vou vir aqui direto dentro do outro leque, ó, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, dentro do leque, próximo leque, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo leque, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo leque. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa carreira só vai ser isso aqui, tá? Só as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui no final, gente, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aí, a gente vai fazer um ponto alto no final, que é, que vale a três correntinhas, que vai ficar igual ao final, tá? O começo, o final vai ficar igual ao começo. Ó. Tá? Então, ficou assim. Ó. Vou pôr aqui pra vocês verem. Agora, a gente vai trabalhar pontos altos em cima desses, dessas correntinhas, tá? A gente vai virar o trabalho. Ó. Aí, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Cinco pontos altos, tá? A gente arruma eles assim, ó. Pra ficar bem, bem certinho, tá? Então, fiz aqui os cinco pontos altos, né? E as três correntinhas. Aí, aqui, gente, em cima desse daqui, eu vou trabalhar um ponto alto, ó. Tá vendo? Aqui em cima, eu pego aqui, ó. E trabalho um ponto alto, ó. Aí, no próximo aqui, a gente vai trabalhar nove pontos altos, né? Ó, dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. 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 Oito. Três. E nove. Aí, aqui, gente, a gente tem que arrumar, porque eles ficam tudo juntinho, né? Aí, a gente arruma e espalha eles aqui, os pontos altos, tá? E eu venho aqui, ó, em cima e faço outro ponto alto. Então, vai ser isso aqui a carreira agora. A gente vai fazer nove pontos altos e um ponto alto em cima aqui, tá? De base em cima. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha carreira e volto com vocês. Então, gente, ó, eu cheguei aqui no final, ó. Aí, aqui dentro do último, das últimas correntinhas aqui, a gente vai fazer cinco pontos altos, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco, tá? Aí, a gente laça o fio e vai fazer, ó, conta uma, duas. Na terceira aqui, correntinha, a gente pega e faz uma bem aqui, tá? Pra ficar preso aqui. Aí, ficamos com seis pontos altos, tá? Ó, aí, agora a gente vai virar o trabalho. Vou subir aqui de novo cinco correntinhas. Cinco. Laça o fio. E aí, a gente vai pular aqui, ó, pulo uma. Tá vendo? Venho aqui no próximo. Ó, e faço um ponto alto, tá? Uma correntinha, pulo um espaço no próximo. Uma correntinha, pulo um, próximo. Uma correntinha, pulo um, próximo. Aí, a gente vai fazer isso aqui por toda a carreira, gente. Uma correntinha, pulo um, próximo. Tá? Não esquecendo de fazer uma correntinha e pular um só, tá? Ó, pulo um, pego no próximo. Vou fazer isso aqui por toda a minha carreira. Volto com vocês lá no final. Então, gente, ó, eu cheguei aqui no final da carreira, ó, tá? Aí, ó, dá certinho, gente. Aqui o meu deu certinho, tá? Se fez tudo direitinho os pontos, vai ficar igual o meu. Ó, aí aqui pula um, ó. Se caso de vocês sobrar dois, gente, aí pode pular os dois, tá? Por acaso, às vezes, pode ser que dê alguma diferença, assim. Se fizer um pontinho a mais, já dá diferente, né? Então, ó, aí aqui eu venho aqui nesse último. Eu fiz uma correntinha aqui de separação, né? E fiz aqui, ó. Aí, ficou o último aqui certinho, tá? Aí, agora eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de novo. E vou pular aqui, gente, ó. Um quadradinho, tá? Eu venho aqui no próximo e vou fazer o leque de novo, tá? Então, vocês já sabem como que faz o leque, né? Três pontos altos, porque aí vai ser a mesma coisa dos que a gente já fez, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos de novo. Um. Escapou aqui, ó. Então, fica assim, ó. O nosso lequinho, tá? Aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha só de separação. Vou pular um, dois, no terceiro. A diferença aqui é que a gente vai pular dois agora, tá? E eu vou fazer uma correntinha só, gente, pra não embabar aqui, tá? Aí, vocês observam de vocês como que vai ficar. Se repuxar, vocês fazem duas correntinhas de separação. Ou uma só igual a minha aqui, tá? Duas correntinhas. De separação é entre um leque e outro, tá, gente? Ó, fiz aqui o leque, aí, faço uma correntinha só. Pro meu trabalho aqui, vai ser suficiente pra mim, né? Pro meu ponto, ó. Tá vendo? Ó, três correntinhas... Três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos de novo. Uma correntinha, pulo, dois, ó. Um, dois, no terceiro. Então, essa aqui vai ser a sequência, tá, gente? Ó, pulando dois, tá? Até lá no final. Quando chegar no final, eu vou voltar com vocês, tá? Então, gente, ó, finalizei aqui a carreira, tá? Vou mostrar aqui de perto pra vocês como que ficou aqui o final. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando tiver, ó, faltando seis aqui, eu pulei um só, tá? Ó, quando chegar aqui faltando seis quadradinho, aí, vocês pulam o próximo aqui, ó. Vocês pulam um só, e aí faz normal, ó. Pula dois, o último, e faz um, né? E fica igual o final. Porque, gente, é... Eu não quis deixar pra pular aqui no final um só, pra ficar igual o começo, tá? Aí, aqui fica meio que imperceptível, né? Não dá pra perceber tanto. Então, gente, ó, finalizei aqui essa carreira. E aí, a gente vai deixar aqui agora na espera, porque a gente vai... É... Eu vou recortar o pano. Vou case... É... Vou recortar. Vou mostrar pra vocês como eu recortei. E vou embanhar ele e vou casear. Aí, depois... Eu vou... Vim apregar junto com vocês. Tudo eu vou mostrar como que eu faço, tá, gente? Então, vamos lá. Agora eu vou recortar o pano. Então, gente, depois que eu terminei o trabalho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pano, né? Vou achar o meio do pano, ó. Eu achei aqui o meio. Se dobra, assim, o pano nos dois bicos aqui, ó. As duas pontas. E aí, você vai achar aqui o meio, ó. Tá? Aí, você vai marcar aqui, ó. Passa uma... Alguma coisa pra ele vincar aqui o meio. Pra gente achar o meio dele aqui, né? Achado o meio, eu vou vir com o meu paninho também, né, ó. O meio dele aqui, ó. Aqui é o meio dele, né, ó. Aí, eu vou pôr aqui assim. Vou centralizar. Ó. Vou colocar direitinho aqui. Vou ver aqui, ó. Subo ele, assim, um pouco. Tá vendo, ó? A ponta do pano. E aí, gente, o que vai acontecer? Eu vou marcar assim, ó. Coloquei aqui o meio. Mais ou menos assim, ó. Tá? Ó. E aí, eu vou riscar aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou riscar até sair aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, aqui a gente vai cortar assim, ó, né? Aí, eu risquei aqui. Né? Ó. O desenho do meu... Eu faço um lado só, porque na hora que a gente dobrar o pano, na hora de cortar, aí já corto o lado igual o outro, tá? Então, tá bom, né? Aí, eu risquei aqui. Eu ponho meio assim, mais inclinadinho, ó. Tá? Arrumo bem. E aí, você vai marcar com o lápis, né? E lembrando, gente, que se você for passar depois na overlock, ele aqui, pra fazer o acabamento no pano, você já pode passar direto o overlock na onde você fez esse risco aqui, rente com o crochê. Se não, a gente vai ter que embanhar. E pra embanhar, eu vou ter que deixar o... Depois aqui, ó. Tipo, eu passei aqui, né? Eu vou ter que deixar um tanto assim, ó, embaixo. Porque vai servir pra gente embanhar o pano. Que veio, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu já dei uma cortada no pano, ó. É que eu não rematei meu trabalho ainda. E tá calinho aqui, ó. Ó, aqui eu já tinha até embanhado, gente. Eu esqueci e embanhei o pano. Aí, eu vim aqui desmanchar agora, ó. Ó, tá vendo? Aí, vocês cortam, gente. Cortam, vê se vai dar certo, tá? Porque aqui, depois, ó, eu vou embanhar. Então, eu não posso cortar rente, tipo, com o desenho, sabe? Eu tenho que deixar um tanto assim, ó. Porque eu vou embanhar, ó. E pra embanhar... Eu gosto de embanhar assim, ó. Fazer essa dobrinha aqui. Faço uma dobrinha. Aí, depois, faço outra dobrinha, ó. Tá? Aí, eu vou arrumando bem devagarzinho. Pode alfinetar. É mais fácil que começar pelo canto, ó. Que eu cortei aqui. Eu ponho o meu pano mais pra cima e cortei pra tirar essa parte mais grossa aqui, tá vendo? Eu tirei do meu, ó. Eu coloquei o pano mais pra cima. Aí, saiu essa parte. Mas aí, ó, você vai vim embanhando, ó. E, ó, eu dou duas dobrinhas pra embanhar o meu tecidinho. Tá vendo? Aí, vocês vão, ó. Embanhando aqui, ó. Aí, aqui, ó, onde vai vim, vocês dão essa dobradinha aqui, ó. Tá vendo? E vai embanhando até aqui em cima, ó. Aí, eu vou costurando na mão mesmo, na linha, na agulha e tal. Pego a linha, a agulha e vou embanhando, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, onde que eu dobrei aqui. Aqui, aqui seria o, ó, onde que tá o, ó, o negócio do tecido, tá? Onde que o meu desenho ficaria em cima, ó. Tá vendo? Ó. Aqui o meio do pano, ó. Tá, ó. Aí, esse pedaço aqui, ó, o pedaço que a gente vai usar pra embanhar. Aí, sai aqui, né, ó. Que é onde que ficou sobrando o tecido. Que a gente, do canto, né, ó. Que a gente vai embanhar. Ó. Aí, fica certinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, aqui, a gente vai embanhar tudo. Vai ficar, né, certinho depois, tá? Então, ó, a gente vai cortar, ó, mais ou menos, ó, um centímetro e meio pra cima. Tá? Então, tipo aqui, ó. Pra baixo, gente, pra baixo, ó. Eu marquei aqui, né? Tá aqui. Vim aqui e marquei, ó. Aí, arruma bem direitinho. Ó. Marquei. Tá? Aí, eu não vou cortar aqui. Eu vou cortar um centímetro. Aí, eu venho aqui, ó. Tipo, aqui tá marcada. Aí, eu venho aqui e passo aqui, ó. Embaixo. Que é onde que eu vou cortar. Pra baixo. Um centímetro e meio pra baixo. Tá? É, eu tô explicando assim, mas, né, as amigas são acostumadas a fazer. Cortar pano, fazer biquinho no pano cortado, né? Então, já tem uma noção, né, gente? De que a gente tem que cortar, ó. Aqui tá riscado, né? Aqui, eu vou cortar aqui, ó. Risco aqui de novo, ó. Faço o desenho de novo do meu corte. E vou cortar um centímetro e meio pra baixo aqui, ó. Do meu desenho. Pra depois eu conseguir embanhar isso aqui, né, gente? Senão, não vou conseguir embanhar. Então, aí, ele vai ficar assim. Eu vou embanhar o meu de novo. Que eu já tinha embanhado. Eu tinha esquecido de gravar. E agora, eu tive que desmanchar tudo. Aí, eu vou vir aqui, né? Eu vou embanhar. E aí, depois a gente vai... Eu vou embanhar o meu. E depois eu vou voltar aqui. É pra pregar com vocês. Aí, eu vou embanhar. E aí, eu volto pra falar do caseado. Como que eu vou fazer o caseado aqui, tá? Então, gente, terminei de fazer aqui o embanhado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que eu fiz o embanhadinho, tá? Ó, como que ficou. Aqui, gente, no meio, ó. Deixa eu focar pra vocês. É... Eu não dobrei o pano em dois, né? Dobrei uma vez só. Aí, ele fica meio querendo desfiar. Mas, como eu vou passar o caseadinho. Então, vai desfiar o pano. E eu posso passar a termolina aqui também, né? Agora, seria já o ideal. Eu passar a termolina aqui, né? Pra não desfiar. Ó, mas fica bem bonitinho o embanhadinho, tá? A gente tenta fazer tudo do mesmo tamanho. Pro caseado ficar igual, tá? Então, o que eu vou fazer? O caseado pode fazer qualquer um. Bem simples, tá? E eu vou começar a casear aqui. Pelo... Essa parte, ó. Vou pegar aqui. Vou vir caseando aqui, ó. Aqui. E eu vou casear o pano inteiro. Vou voltar aqui de novo. Né? Aí, eu vou deixar aqui. Vou vir mostrar pra vocês como que ficou. E aí, a gente vai pregar o crochê aqui no pano, tá? Então, gente, ó. Terminei aqui o embanhado, né? Aí, agora, a gente vai fazer o caseado. Então, eu vou pegar aqui, ó. No começo do pano. Aonde que é a gente cortou o pano, né? Aqui, ó. Vou começar por aqui. Como eu já tinha falado, né? E aí, ó. Vou fazer assim, ó. Eu enfio a agulha, furo o pano e vou puxar, ó. Tá? Aí, eu saio aqui, ó. Eu já vou pegar aqui e já furo aqui pra prender tudo isso aqui, tá? Ó. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Furo o pano de novo, ó. Tá? Eu furo o pano aqui, ó. E tiro um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Aí, eu vim aqui no meio, ó. Introduzo. E puxo de novo aqui pra cima, ó. Tá? Aí, eu faço de novo três correntinhas. E volto aqui no mesmo, tudo no mesmo espaço aqui, tá? Ó. Aí, a gente dá uma arrumadinha, ó. Aí, essa linha aqui, depois eu venho e arremato ela. E aí, ficou o cantinho do pano, tá? Aí, aqui, eu vou fazer, ó. Duas correntinhas. E vou vir aqui. Vou fazer, ó. Um. Duas correntinhas no mesmo espaço. Três. Duas correntinhas no mesmo espaço. Um. Quatro. Tá? Aí, eu dou sempre uma arrumadinha, ó. Aí, aqui, gente, o caseto, vocês podem fazer qual que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer esse daqui, mas aí, fica a critéria de vocês, qual que vocês queiram fazer, tá? Um. Furo o pano, né? Duas. Um. E fica bem bonitinho também. Duas correntinhas e eu volto no mesmo lugar. Aí, eu gosto de ir arrumando, tá? Aí, ficando bem certinho, tá? E dá pra fazer esse outro aqui também, que veio. Ó. Aqui no canto, ó. Deixa eu manter isso aqui. Passo três, ó. Vem aqui. Um. Aí, eu passo por baixo aqui, saio aqui. E tiro esse aqui. Um. Deixa eu puxar um pouco. Aí, faço uma, duas correntinhas, ó. Vem aqui de volta. Dá pra fazer esse aqui também. Duas correntinhas. Dá pra fazer qualquer um, na realidade, né, gente? O que vocês quiserem estar fazendo, pode fazer, tá? Então, eu vou fazer isso aqui por todo o meu pano. Eu vou dar a volta aqui no pano todo, fazendo, tá? Aí, depois, quando eu chegar aqui de novo, eu volto com vocês. Então, gente, ó, terminei de casear aqui, ó. Tá? Dei a volta no pano todo. Olha como que ficou. Fica bem bonitinho o caseado, ó. Tá? E aí, ó, eu coloquei aqui já o paninho aqui, né, o desenho no pano, pra gente ver como que vai ficar. Se eu vou precisar fazer mais uma carreira. Ó. Tá vendo? Ainda tá sobrando um pouquinho aqui, ó. Então, acho que dá pra mim vir aqui e fazer mais uma carreirinha. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer, ó. Eu já tinha deixado a linha, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Que eu vim aqui e fiz dois correntinhas e coloco aqui, pego aqui e vou fazer também. Aí, eu vou levantar aqui, né? Vou fazer as cinco correntinhas. Vou pegar aqui no meio, vou fazer mais três correntinhas ou duas, dependendo aí do ponto de vocês. E vou pegar aqui no meio com ponto baixo e vou subir mais três de novo e faço o lequinho. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, na segunda carreirinha. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e vou voltar com vocês pra gente ver como vai ficar. Então, gente, ó, eu resolvi gravar aqui pra vocês pra não ficar dúvida, tá? Eu fiz aqui as cinco correntinhas, aí eu laço o fio e venho aqui, ó, dentro do leque e vou fazer três pontos altos, ó. Três, né? Faço duas correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. Ó, aí eu vou fazer três pontos altos aqui. E vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? E venho aqui e faço um ponto baixo, assim, ó. Aí eu vou repetir de novo, ó, três correntinhas, laço o fio e vou fazer o leque de novo, tá? Aí eu vou fazer isso aqui por toda a carreira e volto com vocês pra mostrar como que vai ficar. Então, gente, ó, terminei de fazer a segunda carreirinha, terminei aqui, ó. Aí eu já peguei a linha, gente, já, ó, deixei, puxei, né, o ponto e deixei aqui um tamanhinho bom, ó. E coloquei também na agulha, ó. Minha agulha tá bem velhinha, gente. Mas dá pra fazer aqui. Aí a gente vai pegar aqui, ó, e vai passando, ó, de um lado pro outro, sabe? Dando uns pontinhos. Primeiro, ó, eu achei o meio. Vocês vão achar o meio aqui, ó. Aí vai pôr aqui bem no meinho também, ó. Tá? Você pega as duas pontinhas aqui, ó, do pano, assim, ó. Deixa eu fazer aqui direitinho pra vocês verem como que eu fiz, ó. Aí eu coloquei as duas pontinhas aqui, aí eu venho aqui arrumando, ó. Achei o meio aqui do meu pano, é aqui, ó, tá? Aí eu venho aqui, achei o meio, eu sei que o meio é esse aqui, ó. Tá? O meio é aqui. Aí eu vou dobrar aqui também meu pano, o crochê, né, e aí eu acho o meio aqui e venho e prendo aqui, ó. Eu prendi até com a própria linha, tá, gente? Do crochê que ficou aqui do meio, ó. Aí se dá uma... Prendi aqui só pra dar um pontinho ali, só pra ficar bom, né? E eu deixei o lado errado aqui. Ó. Aí, gente, é só vim com a agulha de... Com a agulha de costura mesmo, passei a linha. E aí vai dando uns pontinhos, ó. É que eu tirei o celular do tripé. Ó, tá? Aí eu vou dando uns pontinhos bem... Vou dar... Fazer os pontinhos bem feitinho, bem bonitinho. Tá? Só ir costurando, gente. A gente pega um lado do crochê, um lado aqui, ó. E o outro lado do pano aqui, ó. Tá? Aí vai dando costurando tudinho até o final. Quando chegar o final aqui já pode arrematar. Aí a gente vai começar... Eu vou fazer um... Um biquinho aqui, ó. Pra igualar. Igualar não, né? Só pra fazer um acabamentinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou costurar tudo o meu aqui e volto com vocês. Então, gente. Eu terminei aqui o... Deixa eu pegar o paninho, né? O crochê no pano, ó. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Fica bem bonitinho, tá, gente? Aí a gente tenta fazer um acabamento bem bonitinho, né? Então, depois de ter aplicado aqui o crochê no pano. Eu vou fazer um biquinho aqui nesses lugares que não está feito, né? No pano. Então, eu vou virar o pano aqui, ó. Pra vocês. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Então, gente. Aqui, ó. Aqui eu já posso arrematar essa linha que ficou, ó. Tá vendo? Aqui é a que eu estava pregando, né? Aí eu corto aqui e arremato. E aqui, ó. Eu deixei essa linha aqui que já era do caseado que eu estava fazendo. E eu parei aqui, né? Aí eu deixei aqui e eu estava usando a outra ponta ali da linha. Pra fazer o... Pra pregar o paninho. Então, aqui, ó. Eu vim aqui. Ó. Vou arrumar aqui direitinho pra vocês conseguirem visualizar. Tá? Então, aqui eu vou fazer lequinho aqui nessa parte, tá? Então, é assim. Eu vou subir, ó. Uma, duas, três. Aqui eu tô pegando a linha do... A linha que tá... Que eu iniciei o caseado, né? Peraí. Que eu vou tirar, senão vai ficar muito grosseiro aqui. Vou... Vou... Era pra ter arrematado. Por isso que é bom eu fazendo e já dando uma arrematada, né? Que aí não fica essas linhas aqui penduradas aqui. Atrapalhando. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Laço o fio, ó. E vou vir aqui dentro desse primeiro espaço aqui. Ó, o meu ficou bem grandão. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ó, e aí eu vou fazer um... Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espaço. Uma. Dois pontos altos e... Três pontos altos, tá? Então, esse ficou o primeiro... É... Lequinho. Faço uma correntinha, eu vou pular o primeiro espaço, vou pro segundo. E vou repetir tudo de novo, tá? Então, isso aqui vai ser até o final ali. E a gente vai fazer isso. É... As três... Os três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Faço as duas... Uma correntinha de separação. Pulo um. Venho no próximo. Tá? Eu vou fazer aqui até o finalzinho. Aqui, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Então, gente, ó. Cheguei aqui no final, ó. Tá? E ficou esses dois espacinhos. Aí, a gente vai pular esse e vai fazer aqui no último, tá? Aí, eu faço normal aqui, ó. Um. Faço os três pontos altos. Duas correntinhas. E volto aqui e faço mais os três pontos altos. Um. Tá? Aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha. E vou pegar aqui, ó. Bem nesse comecinho aqui, ó. Tá vendo? E vou tirar aqui... Um pontinho baixo. Ai, gente. Eu desfiz aqui tudo. Vou ter que fazer de novo. Porque o último ponto alto... Que eu acabei desmanchando. Aí, pode pegar aqui, assim, ó. Vem na correntinha aqui, ó. E aí, faz um pontinho baixo aqui, tá? Ó. Aí, ficou assim, tá? Aí, a gente vai virar o trabalho, ó. Vou virar aqui o meu trabalho. E vou subir aqui, ó. Uma, duas. Duas correntinhas, tá? Aí, eu volto aqui dentro, ó. Faço uma... Dois pontos altos e... Três pontos altos, ó. Duas correntinhas... E mais os três pontos altos. Aqui, se vocês acharem que o de vocês vai ficar repuxando, vocês podem fazer três, tá? Um... Um... Ó. Fiz os três. Aí, faço duas correntinhas e pego aqui no meio e faço um ponto baixo, ó. Tá? Aí, faço duas correntinhas de novo. E vou trabalhar leque sobre leque aqui de novo, ó. Dois correntinhas e... Um... Dois... Três pontos altos, duas correntinhas... E depois faço duas pra subir também. Aí, eu vou fazer isso aqui até o final, gente. Chegar no final, eu volto com vocês, tá? Então, gente, ó. Cheguei aqui no final. Aí, eu fiz os dois correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. No terceiro e... Faço o ponto alto. Aqui. Aí, aqui, eu já posso cortar o fio, tá? E arrematar. Que aí, a gente vai começar agora aqui desse lado. Tá? Aí, aqui, gente, ó. Vou pegar o fio. Vou prender aqui no começo, ó. Aí, eu vou subir uma, duas, três, quatro. Cinco. Cinco correntinhas. Aí, eu vou pegar aqui dentro da primeira casinha mesmo, ó. E vou fazer o... Eu vou fazer o leque aqui dentro da primeira casinha mesmo, tá? Aí, aqui, gente. Faço os três pontos altos, duas correntinhas. E... Os três pontos altos de novo, tá? Ó. Aí, aqui, deixa eu arrumar. Ó. Aí, aqui, gente. Vou fazer uma correntinha de separação. Do mesmo jeito do outro lado, tá? Pulo um, venho no próximo. Três. Três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um no próximo. E aí, eu vou fazer assim até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar aqui como que eu vou fazer, tá? Então, gente, ó. Cheguei aqui no final. E aí, aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, vai ter essa... Tá vendo? Esses pontinhos aqui da carreira anterior, né? Ó, aqui. Então, a gente vai... Pessoal, a gente pega aqui, ó. Tá? Ó. Aí, eu passo um pontinho aqui, ó. Tiro aqui um pontinho, né? Só pra gente conseguir... É, fechar aqui ponto baixíssimo, né? Ponto baixíssimo. Aí, aqui, gente, ó. Vai ficar assim. Aí, eu vou virar aqui o trabalho. Eu vou fazer três correntinhas, ó. Aqui tem a linha que eu tinha emendado, né? Tecido. Aí, aqui, ó. Eu vou fazer as três correntinhas. Ou as três... Fiz as três correntinhas, né? Aqui dentro do leque... Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor. Eu vou fazer o leque de volta, ó. Duas correntinhas. Um. Não vai ficar assim, ó. Aí, aqui, gente, quando a gente vim com o biquinho, a gente vai pegar aqui no meio. Aí, vai ficar bem certinho, tá? Ó, eu faço duas correntinhas, vem aqui no meio, fecha o ponto baixo. Duas correntinhas. E aí, vou repetir isso aqui por toda a carreira, tá? Só fazendo o leque sobre o leque, né? E duas correntinhas aqui, ó. Duas correntinhas. Ponto baixo, duas correntinhas pra subir de novo, tá? Ó. Aí, vai ficar assim o nosso trabalho aqui. Aí, eu vou fazer tudo e volto com vocês. Então, gente, ó. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Aí, aqui, eu fiz os dois correntinhas e peguei na terceira correntinha de baixo pra cima e fiz o ponto alto, tá? E aí, aqui, a gente já pode rematar. Eu já cortei o fio aqui, ó. Aí, aqui, depois é só rematar. E aí, ficou assim o nosso bico. Aí, aqui, eu vou fazer o último biquinho agora, na cor lilás. Então, aqui, gente, ó. Eu vou introduzir a linha aqui nesse começo aqui, ó. Pra mim fazer um biquinho aqui já desde o comecinho aqui, ó. E aí, eu vou colocar meu fio aqui, né? Aí, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E aqui, faço um ponto baixo, ó. Tá? Só pra gente começar aqui. Aí, faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio. Vou vir aqui dentro do lequinho, ó. Eu vou fazer um pontinho alto. Ó, vou fazer três correntinhas. E vou fazer um picô. O picô, eu faço pegando aqui, ó. Fiz três correntinhas. Aí, eu vou pegar aqui nessas duas alcinhas. E aí, eu tiro um ponto baixo, tá? Laço o fio de novo. Faço outro ponto alto, ó. Dentro do leque, tá? E faço três correntinhas. Deixa eu puxar minha linha aqui, gente. E faço um picô. Ó. Laço o fio de novo. Faço um ponto alto, três correntinhas e tiro um picô. Então, a gente ficou com três pontos altos e três picô, tá? Aí, eu faço as três correntinhas. Vim aqui no meio, ó. E faço um ponto baixo, ó. Assim, tá? Eu faço uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, ó. Volto aqui e faço um ponto. Minha linha até caiu no chão. Faço três correntinhas. Pego nas alcinhas e faço um picô. Três. Um ponto alto, três correntinhas. Pego nas alcinhas, fazendo um picô, tá? Três correntinhas. Pego nas alcinhas, ó. Tiro aqui o ponto baixo. Baixo. E faço as três correntinhas. Então, gente, isso aqui vai... E vou fazer esse... Biquinho aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Eu gosto de arrumar os picôzinhos pra ficar mais bonitinho. Ó. Eu vou fazer isso aqui por toda a minha carreira. Por tudo, tá? Chega aqui, eu pego aqui no meio, com um pontinho baixo. Chega aqui desse lado aqui também, ó. Pego aqui com um pontinho baixo. Até chegar no final aqui. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente começou também aqui, tá? Faço as três correntinhas. Um pontinho baixo. E posso arrematar o fio. E aí, vai ficar pronto o nosso bico, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Então, gente, finalizei aqui, ó. Eu terminei o bico, né? E preguei a... Os cachinhos de uva. Já tenho esse cachinho de uva aqui no canal. Então, quem quiser, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. O link do vídeo onde eu ensino a fazer os cachinhos de uva, ó. Ele é bem bonito, gente, ó. Tá? Eu também tenho vídeo ensinando a fazer as folhinhas. Tá? E os bordados, gente. É... Eu ensino... Tem vídeo que eu ensino a fazer esse bordadinho aqui. Esse outro aqui eu ainda não ensinei. Mas, se vocês quiserem, gente, eu posso fazer um vídeo só ensinando os bordados, tá? Ó. Fica muito bonito. O bordado dá uma incrementada no crochê, né? Fica bem bonito mesmo. Aí, eu fiz... Coloquei essas florzinhas aqui pra dar uma ideia pra vocês. Se vocês quiserem colocar também, fazer um bordadinho desse, vai ficar bem bonito também. Ó. Então, ficou assim, gente. Aí, aqui, os raminhos, eu não colei eles nada. Deixei eles, assim, soltinho, né? Fica bem bonitinho também, ó. Tá? Eu passei um biquinho aqui também, ó. É bem simples, gente. Só, ó. Fiz três correntinhas, um ponto baixo, mais três correntinhas e fiz três correntinhas aqui de correntinha, tá? Aí, fica esse detalhinho aí. Mas, eu vou tá ensinando, gente, a fazer esse motivo aqui no pano de prato. Só ele, aí, dá pra fazer uns ramos de flor também. Gente, crochê dá pra fazer muita variação, né? Então, aí, é esse motivo aqui. Você faz um menor e coloca aqui e o outro aqui. Fica muito bonito também. E é fácil, gente, fazer. Não é difícil, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha pra mim me ajudar, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.